A peça Galileu Galilei se passa na Itália do século 17. Galileu consegue construir um telescópio melhor que os existentes e explorar os céus como nunca antes havia conseguido. Com o satélite de Júpiter, ele finalmente comprovaria a doutrina de Copernico, de que o Sol é o centro do Universo e de que a Terra se move e gira em torno dele. Galileu passa a defender e a propagar essa ideia, apesar de saber que ela era contrária ao dogma da Igreja. Entretanto, este homem apaixonado, um cientista genial movido por uma nova verdade, vê os senhores do poder estabelecido se negarem à obviedade dos fatos. Vamos lá? Galileu Galilei, com Denise Fraga. Hoje no Cine Cultura recebo Denise Fraga, que está em cartaz com Galileu Galilei aqui no Teatro Tuca. Denise, como sempre, seus trabalhos são pontuais, respeitosos e sempre traz uma mensagem bonita. Fala um pouco desse trabalho especificamente. Ah, que bom você falar. O Galileu é uma peça que eu queria fazer há muito tempo. Assim como o Alma Boa, de Setsuan, que também do Brecht, eu fiquei bastante tempo com ela na cabeça e quis fazer. O Alma Boa foram seis anos, o Galileu cinco anos. Eu acho que tem textos que você lê e que você fica enlouquecido, assim. Aquilo passa a fazer um sentido enorme na sua vida. E eu costumo dizer que o que faz a gente... Eu querer ir para o palco hoje é muito assim. Eu leio uma coisa que eu preciso dizer, que eu preciso contar. Que é a história da fofoca, que nem está no release. É verdade, eu escrevi isso no release. É como se contasse uma fofoca no meu ouvido e eu não posso deixar de contar. E o Galileu foi isso, assim. É um texto poderosíssimo. Eu li quando a gente estava em cartaz com a Alma Boa de Setsuan, quando a gente leu vários outros textos da obra do Brecht. E aí eu falei assim, gente, só que tinha esse pequeno detalhe, que o Galileu, e que eu sou uma menina. Mas a minha vontade de dizer esse texto era tanta. E de colocar a questão que a peça coloca. E o que é legal, a peça é engraçada. O Brecht faz isso, né? Ele escreve com humor, ele escreve com ironia. O que você chegou no Brecht, antes de tudo? No Alma Boa. Eu tinha estudado o Brecht na escola de teatro, mas eu não tinha, sei lá, colocado a atenção que eu coloquei nele quando eu li o Alma Boa de Setsuan. E virou a peça da minha vida, que eu queria montar. E foi o que foi, dois anos e meio de sucesso. Mais de 220 mil espectadores para um Brecht. É uma coisa incrível. Porque... E até esse número, a gente viajou o Brasil inteiro, né? Foi lindo, foi um grande... Uma fortaleza, país todo. E depois a gente veio para São Paulo, achando que a gente ia só fazer uma temporada pequena aqui no Tuca. E acabamos ficando ainda um ano no Tuca. Quer dizer que nenhum de vocês quer servir de testemunha? Quebram a mão do outro, a luz do dia, vocês veem tudo, e ninguém quer dizer nada. Wang, eu vou ser sua testemunha e vou dizer que vi tudo. Isso seria falso testemunho. Eu nem sei se eu tenho você, tá? E a gente estreia o Galileu no Tuca. E eu te confesso que nos 50 anos do Tuca, e que eu acho muito bonito, no cinquentenário do Tuca, o Teatro da Universidade Católica, a gente está fazendo Galileu Galilei. Olha que coisa. É lindo. E é muito, é realmente comemorativo. E o Tuca é um lugar que eu me sinto em casa, que eu já fiz, as minhas quatro últimas peças passaram por aqui. E eu acho que, eu vejo esse teatro lotado, como eu tenho visto no Galileu, porque, de alguma maneira, eu ficava, a gente sempre fica em dúvida, se o público vai receber. Exatamente. Porque é público paulista, muitos atores me falam, ai, não, vem para São Paulo, tem aquele nervoso, o público paulista é bem exigente, tem essa coisa? Eu moro aqui, né, há 20 anos, e eu, assim, eu tenho fé no público paulista. Na verdade, eu acho que público é público, mas, assim, São Paulo tem uma coisa, assim, de um, né, um hábito de ir a teatro, tem um público de teatro, e eu sinto, eu estou cheia de esperança, porque, às vezes, você pensa, ai, não, as pessoas só querem ver comédia, comédia, não que o Galileu não seja, porque o Brecht escreve com humor, né, ele escreve com ironia o tempo inteiro, né, na peça você tem várias risadas, mas a peça não é uma comédia, é uma história, é a história da vida de um homem, então, temos risadas e fungadas na plateia, porque as pessoas se emocionam até muito no final da peça, mas o que eu sinto que, que me dá uma esperança, é ver que as pessoas querem, sim, uma coisa boa, um espetáculo que as faça pensar, mas pensar não significa, as pessoas falam, ah, não quero pensar, ah, não, não quero pensar muito, mas não significa que a pessoa não quer uma boa história, que a faça refletir, isso que a gente não pode, que eu estou cheia de esperança, porque eu queria tanto contar essa história e falar o que essa peça fala, e essa peça faz a gente sair do teatro com vontade de viver, eu gosto quando eu faço uma peça que a pessoa sai do teatro com, que chega melhor no escritório segunda-feira, porque a peça chama a gente para o compromisso coletivo, sem nenhum autoajudo, nem nada disso, sem nenhuma mensagem, o Brecht é craque em virar para o público e falar, e aí, o que a gente faz? Ele coloca a pessoa em dilema, e ele coloca a gente, não, tanto que está na minha... Tira da zona de conforto, né, Denise, o conformismo de, ah, não, ah, não, é um poder, eu não posso, está longe de mim, tem que aceitar e ficar quieto, Não, e não é isso, eu acho que ele faz, o Galileu especialmente, é passo a passo, com a discussão que ele estabelece na peça, entre um personagem e outro, e sempre cenas muito claras, é um texto muito claro, muito direto, muito popular, exatamente por isso, porque o tempo inteiro, você vai acompanhando as ideias daquele homem, a hora que ele tem que negar tudo, que ele se apaixonou e descobriu, para não ser queimado na fogueira da Santa Inquisição, mas o Brecht se apropria dessa história, para dizer outras tantas coisas no meio, então, nessa estrutura o público vai, é o que as pessoas têm ouvido da plateia, é sempre uma coisa que eu tenho gostado tanto, que a peça é uma peça longa, tem duas horas e quinze, mas as pessoas falam, mas a gente não sente passar, a gente não sente passar, porque sempre acontece uma nova coisa, e uma nova coisa, uma nova coisa, que é verdade, a peça é uma história de um homem fascinante, que vai te levando de um lugar para o outro, e de um homem fascinante, escrito por um outro homem fascinante, que faz você pensar sobre a sua própria vida, o Brecht se apropria do Galileu, para fazer o Cris pensar em si, e isso é muito legal, e por isso que eu acho que as pessoas são tão flechadas, mas eu estou falando isso tudo, porque ver esse teatro lotado, 650 lugares toda noite, me encheu de esperanças, está me enchendo de esperanças, de continuar fazendo o teatro que eu acredito, que é você não falar assim, ah não, o público não quer saber, de coisa para pensar que é sim, as pessoas ficam felizes, quando elas ficam no estado de reflexão, e quando esse estado de reflexão, vem junto com o humor e a ironia, com a comédia que o Brecht estabelece, o Brecht escreve com humor, ironia e inteligência, você ri, inteligentemente, de alguma coisa, que te toca o coração, é um estado de espírito, muito fértil. E a terra se move, o cientista galileu, por A mais B, calculou, no ano de 1609, o cientista galileu, por A mais B, calculou, e o sol não se mexe, e a terra se move, o cientista galileu, por A mais B, calculou, no ano de 1609, ai, 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 o cientista galileu, por A mais B, a gente está preso aqui no reino. A aviação Atibai iniciou seu trajeto em meados de 1956, e desde então vem buscando excelência e conforto, mantendo um canal direto com a população. A nossa missão é transportar pessoas com respeito, pontualidade, segurança e qualidade. Vai ao trabalho? Passear com a família? A aviação Atibai disponibiliza serviços de fretados interurbano. São Paulo, Campinas, Jundiaí, Bragança Paulista, Jarenu, Piracaia. Onde quer que você vá? Leve a aviação Atibai com você! A nova mercantil oferece para você, portador de necessidades especiais, vantagens na hora de comprar o seu Volkswagen zero quilômetro. Além das vantagens que a nova mercantil oferece, você ainda conta com a isenção de IPI, ICMS, IPVA e IOF. Quer mais? Vá até a nova mercantil, apresente o laudo médico que comprova a sua necessidade especial e converse com os consultores que são altamente qualificados. A nova mercantil fica na Avenida Carvalho Pinto 55, em Atibaia. A nova mercantil fica na Avenida Carvalho Pinto 55, em Atibaia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Clínica Vale Verde foi idealizada para o tratamento feminino, especializada em dependência química, alcoolismo e comorbidades. Instalada na cidade de Atibaia, São Paulo, tem como aliado ao tratamento o bem-estar, proporcionado pelo contato com o meio ambiente e um dos melhores climas do mundo. Nosso tratamento abrange período de internação e de ressocialização em casa de apoio. Clínica Vale Verde Clínica Vale Verde